E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus. Seja muito bem-vindo, não deixe de se inscrever e deixar o like que é bem importante pra nós. E galera, hoje vai ser um gameplay, um gameplay de um joguinho rápido, aqueles joguinhos de bolso que é o Winter da Devir, um jogo abstrato onde nós temos simplesmente um baralho de carta e alguns marcadores e o jogo é feito em duas fases, o congelar e o descongelar. Mas as regras, pessoal, já tem vídeo de regras, tu quer saber como é que joga ele. E hoje eu e a Ana fizemos uma partida e eu gravei pra vocês terem uma ideia de como é que funciona, como é que é esse jogo na mesa. Esse joguezinho aqui de caixinha pequena que dá pra levar pra qualquer lugar. Então, gameplay é um jogo só pra dois jogadores, então não tem variação solo, não tem pra jogar com mais pessoas. Então, pra conhecer, quer ver como é que ele funciona na mesa, vamos lá, vamos pro vídeo de Winter Gameplay. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, então vamos aqui pra um gameplay do Winter da Devir, né? Eu e a Ana. Ana, dá um oizinho pra galera, nós estamos aqui. Então, um jogo, um setupzinho muito simples desse joguinho aqui, minha pocket da Devir, muito fácil. Embaralha as cartas, abre uma noção da mesa e deixa as fichas de cor que a gente não decidiu ainda quem vai ser o primeiro jogador. A primeira fase é chamada de fase de congelar, onde a gente vai abrindo essas cartas. Ela vai acabar essa fase quando a gente terminar esse deck. A gente ou coloca uma carta ou coloca uma ficha da nossa cor. Quem vai decidir a cor, na verdade, vai ser a Ana, que ela vai ser a segunda jogadora. Então, por exemplo, eu comprei essa carta aqui e eu tenho que decidir como colocar ela. Eu vou colocar ela assim. E aí, agora, a Ana, antes de jogar, ela decide quem fica com qual cor. Vou pegar o azul claro. Tá, então o azul escuro são as minhas fichas. Vou deixar a minha aqui. A da Ana está aqui. Agora a Ana joga uma carta também. Muito bem. Então, a Ana já conseguiu fazer aqui um quadrado de azul claro, que ela já vai poder botar uma ficha na vez dela. E agora... Ah, tá ruim esse azul escuro aqui, hein? Vou botar aqui assim. Na vez da Ana, botou uma ficha. Foi um. Pois é, não é das melhores essa daqui. Eu vou colocar ela aqui, ó, pessoal. Aqui. Pronto. Pronto. Aí? Não. Aí é bom pra mim. Eu gostei. Aí tá. Minha vez, eu vou ver aqui. Ah, eu vou botar aqui. Aqui. Tá. Minha vez, né? Não aparece aqui. Espera. Tá aqui. Vou botar ali. Eu vou botar aqui, ó. Minha fichinha aqui. No meio daquele quadrado de azul escuro. A Ana colocou aqui. Já sou eu de novo. Eu vou comprar uma carta. E vem essa daqui. Que eu vou colocar aqui, ó. A Ana... Muito bem. Então, na minha vez, eu vou pegar uma fichinha aqui e vou colocar aqui no meio desse quadrado, marcando três cartas. Muito bem. Hum, pra mim vem essa daqui. Isso era boa pra mim. Era boa pra ti, mano. Só aqui. Eu não sei o que eu vou fazer com ela. Quatro... Vou botar aqui. Pouca ficha, hein? Nossa, a carta já saiu na boa pra mim. A gente podia ter trocado. É. 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 Essa daqui eu vou fazer o seguinte. Vou tirar esse deck daqui. Vou botar pro lado. Eu vou botar essa carta aqui. E... De novo. Essa aí é boa. Pra mim também. Eu vou botar uma ficha. Ah, eu tenho dois lugares pra botar ficha, né? Eu posso botar aqui, por exemplo. Um. Um. Eu vou botar aqui, né? Eu vou botar ali, assim. É. Tu fez dois lugares pra ficha. Bom, eu vou jogar de novo. Eu vou colocar as fichas, porque tá acabando as cartas ali. A Ana botou, eu vou comprar a carta. Ó. Essa aqui é boa, hein? Vamos ver que eu vou botar... Vou botar ela aqui, ó, pessoal. Assim. Uhum. A Ana botou ficha. Eu também vou botar, vou botar a ficha aqui. Repara que a mesa vai expandindo, né? Uhum. O que que tem de carta aí? Na mão. Agora vem um detalhe importante, que essa é... Eu não tenho onde botar a ficha, né? Então eu compro a última carta. Que é essa daqui. E aí, depois a gente vai pro descongelado. A questão é onde eu vou botar ela. Eu vou botar essa carta. Vou botar ela aqui mesmo. Tá. Aí acabou a fase de congelar. Agora a gente vai pro descongelar. A gente tem três ações. A gente pode mover uma carta. E aí colocar mais fichas nela. A gente pode tirar uma carta, simplesmente, ou tirar uma ficha. E quem começa é a Ana. Porque é o que eu botei a última carta de congelar. Aqui. Não moveu ali. E vai poder botar uma ficha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa daqui. Vou colocar lá em cima, ó. E aí como eu movi, eu posso botar uma ficha aqui. Posso mover ainda, né? Tem carta solta ainda? Tem. Qual? Ah, essa carta tá solta, ó. Carta que tem ficha. Acho que agora, dependendo do que a Ana fizer, não vai ter mais carta solta, né? Acho que não tem carta solta, mas... Acho que essa é a última. Bom, agora começa comigo, né? Então, eu vou tirar essa ficha daqui, ó. Eu já não libero nenhuma carta pra Ana por enquanto. Vou tirar essa aqui. Essa é a situação. Uh... Essa é a situação. Vamos ver. Bom, eu posso tirar essa daqui. Que as fichas da Ana estão prendendo. Aí a Ana tirou essa também. Agora, com o corpo do meu lado. Aqui eu libero... Aí eu tenho que pensar bem qual que eu vou tirar. Eu vou tirar, pessoal. Eu vou tirar essa daqui, ó. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Não. Tá sentindo. Agora, né? Preciso consome me dar um bloqueio de alguma maneira. Essa aí era boa pra mim. Bom, eu tenho essa aqui solta. A questão é se eu consigo, eu consigo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar essa carta, eu vou girar ela e vou botar aqui em cima. E aí eu consigo colocar aqui. So? Uhum. Sentir a maldade da Ana. Ela quer que eu perca isso aqui, ó. Quer que eu perca isso aqui. Se eu desmontar ali. Tá. Agora eu libero carta pra Ana. Se eu tirar essa daqui, eu libero essa. Se eu tirar lá em cima... Ah, aqui, ó. Aqui eu não libero nenhuma. Porque aquela minha ficha fica prendendo aquela coisa ali. E a da Ana tá prendendo a outra. Hum. Tá. Eu tenho três fichas só. E a Ana tem quatro. A situação tá tensa pro meu lado. Eu jogo... Esse é o problema. Eu tinha que conseguir liberar o número par de cartas. Vai ser então lá em cima. Uau. Eu vou tirar aqui, ó. Que eu libero duas. Uma pra mim e a outra pra Ana. Esse não é bom. Hum. Eu voltei a encher aquela carta. Eu vou fazer o seguinte. Viro aqui pro lado. Eu vou botar ela aqui. E vou botar uma ficha aqui no meio. Hum. Não soltou nenhuma carta com isso, né? Não. Pois é. E agora eu me lasquei, eu acho. Aqui, se eu soltar, eu libero só essa. Aqui, eu libero só essa. E aqui, eu libero as três. Mas eu jogo, a Ana joga e ela joga. Pois é. Eu vou aqui. Vai lá. E aí, eu vou botar um checkmate agora. Eu não tenho muito o que fazer. Olha aqui. Olha, eu vou botar um checkmate agora. Olha como eu tô enrascada, Ana. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho dois. Sério, eu retomei o retrospecto nesse jogo. É muito ruim. Aham. Ana colocou ali, botou mais uma ficha. E já era pra mim, né? Já era pra ti. Porque não tem nenhuma ficha solta. E o jogo acaba o seguinte, ó. Opa. Não tem nenhuma ficha solta aqui. Eu vou tirar esse cara. E aí, acabou minhas fichas. Domínio do azul, claro. Nossa, mas foi uma surra. Uma surra esse. Né? Mas tá aí, né? Só vocês conhecerem como é que é. Dez minutinhos, doze de partida. Aqui, jogo rápido, divertido. A gente joga bastante ele. Não aconteceu de dividir. Por exemplo, se tivesse dividido. Por exemplo, se essa carta tivesse saído. Aí, todas essas cartas são descartadas. Nesse jogo, a gente não descartou nenhuma. Normalmente, a gente descarta também. Então, tá aí, pessoal. Winter, valeu. Até mais. Valeu.